Eles podaram 30% das ramificações. O Mobius já está lá? Temos que impedir isso. Dá pra desarmar as cargas? O que vão fazer com todas as portas temporais? Acho que estão conectadas aos turpédios. Mas por isso o turpédio tem a ser modificado. Seria possível se pudéssemos sastreá-las, mas são muitas. Eu vou ligar pro Obi. Mobius, estão mandando milhões. Derrube a Doggs agora. Aquele é o nosso alvo. Eu vou destacar os turquinhos. Nossa missão foi comprometida. Preparem o que puderem. Chegaram o Dark. Acabem com isso. Não pense em graça. Mobius, é melhor você voltar. Loki, nós temos que ir. Eram pessoas. Eram vidas. Tec Horaes. T439,975. Faltos.